Felipe na luta com o bebedouro Conseguiu ele mesmo apertar a água e se tomar sozinho Vai Felipe Dá pra perceber que ele é uma pessoa muito persistente Felipinho no bebedouro Que luta hein filho Toma uma aguinha bebê Vai Felipe Vai Felipe Aperta filho Toma uma aguinha bebedouro Toma uma aguinha bebedouro Desceu Felipe Toma uma aguinha bebedouro